Fala pessoal, quem fala? É o Matheus Games, dessa vez seria 300 Minecraft, junto com o meu amigo Alisson Salve rapaziada A gente vai gravar um pouquinho de Minecraft, que eu recebi uns... Ouvi uns vídeos aí, que um cara, ele viu ver o Brian Mandou um negócio aí pra todo mundo Vou deixar aí na playlist, beleza, pra vocês E vamos ver, né? Eu vou ver se eu gravo uma série nesse troço, né? Porque eu já tinha começado, viu? Tá bom, pessoal? Eu já tinha começado É mesmo negócio do que o cara, vocês podem ver Se vocês verem o ver o Brian aí, deixa aí nos comentários, beleza? Que ajuda pra caramba É sem mod, eu não tô usando nada O Alisson tá de prova aqui Verdade Eu não tô fazendo nada, eu só tô aqui Fazendo o que todo mundo gosta Vou ver se eu trago uns vídeos de terror aí pra vocês Daqui já é um vídeo de terror Vamos começar já aqui Vamos arrumar nossa casinha Meu, eu tô ouvindo alguém Eu tô ouvindo alguém colocar no bloco, né? Eu sei disso Então por que você tá falando que é um bloco? Não, é que antes eu tinha ouvido Olha aí Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo, eu não sou surda Ninguém é surdo Então Depende Você fala que eles veem que tem problema de audição Que idiota Vai colocar uma Olha, alguém tá andando Uma galinha Ouve Ouve o barulho Olha Já fiz até uma espada Se ele vinha Bandeira Vou andar no meio da floresta Foda-se se ele aparecer Deixa eu aparecer Que se dá na minha mão Sem espada Sem nada Porque eu repito Ele só lançou Ele vinha Só deu um reto no nariz dele Pusou o grudo Ele derruba ele no chão Pusou vários Então só na cara dele Que ele vai cair no chão Ele vai desmaiar Tá O que você acha de eu pegar madeira em olhos? Pra? Não sei Vamos pôr se você não sabe Então pra que você vai pegar? Eu quero Ih O que você vai ganhar aqui De eu pegar madeira? Eu quero que ele na minha casa Essa casa é uma barraca E a sua? Minha casa de Diamante Minha casa de Rubi Esmeralda Você coloca um barraco de madeira Que que tem, meu? Você também ia começar assim Não, hein? Meu barraco ia ser melhor Ia ser de Ia ser de terra Meio? Muito Esse de terra Melhor do que madeira Tá bom Tá com inveja? Não Eu sei que você tá Pra que? Eu tenho inveja de uma casa Pode falar De madeira Pode falar É de terra Que tipo de De terra Pior ainda Onde é que você não pega De terra Igual a minha De beijos Tô olhando até pros lados Aqui Eu tô do lado dos locais Que ele apareceu Por isso que eu fiz minha casa Bem em cima e meio Por isso que eu tenho que fazer Uma casa De terra Quando não tiver cama Você coloca a terra Você enfileira E deita Viu? Fácil Tem que enfinar Esse espolo Vamos lá Vamos fazer uma portinha agora Isso não é ela não Pode fazer uma portinha Idiota Mas isso é mentira Eu vou perguntar pra todo mundo Se você não é não Pra ter uma portinha Eu vou falar de uma pessoa idiota Já do Matheus Nossa Meu, a porta é invisível É isso mesmo? Olha Que burro Como pode ter tanta ruim O que? Eu vi Viu o que? Eu vi Eu tô vendo E eu vi agora É sério Eu vi Eu vi Eu vi Eu tenho culpa? Eu vi Cadê? Eu sei lá Vamos ver então Deixa eu ver Não dá pra mim Que eu mato ele Só nos boxes Eu ouvi Pra lá Vai lá Se ele te ataque Eu jogo a sua espada fora Se eu der um retorno O cara dele Ele desmaia Aí você rouba Tudo que ele tem Tipo a espada de De anima de ver Se ele tivesse, né? Eu não tenho nem dúvida Eu vi Você deve estar comparando Uma ovelha azul com ele Matheus Não, não tem ovelha azul A ovelha? É, a ovelha Foda-se Mas eu vi Deve estar comparando Um carneiro Nossa, se tivesse carneiro Pena que não tem Nessa versão Eu tô vendo ele Perder a casa dele Tem que fazer tudo de novo Mas como eu vou perder Minha casa? Perder Você sai Não dá Não Não, se você sai Dali e ir pra longe Você não vai perder não? É longe Então Mas também Eu tô devendo Eu tô do nosso Volta aqui Vai que leve Você ia rolar Escolar Pra dar volta Então Você vai rolar Escolar Pra cada um Volta Cada episódio Eu vou gravar Com Cada um Grava um vídeo Beleza, Alisson? Não Você não quer gravar Não 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 quero, mano Porque se eu gravar Eu vou acabar Com a raça Desse cara Vou dar só Uns botes Na cara dele Quer dizer Ele vai tirar A bolsa Ai, ai Agora pra ele Deixa ele vir Pra ele Se não Togar esse Embarando Ou Tira Na cabeça Dele Ó Só posso Tentar Ó É Ibi Foda-se Voderemos Focou Voderemos Foderex Focou É Durex Nossa É Brine Não Não é Brine Assim Aqui no lugar Do E É o I E aqui Que é o E Aí é o I E depois Viu Demente Venha para tomar Uma surra De mim Do Alisson Viu Viu Tratou Uma Bota Na Bota Dele No Desmanhar Pra Se Viu Que ele Tá Em Choque Manda Ele Falar Manda Ele Assumir Que Ele Tá Em Choque Já Arromba Porta Na Voadora Joga A Porta Na Cara De Em Que O Cara Sai Milhão Assim Ele Quebra Ele Quebra A Porta O Cara Tá Na Porta Assim Segurança O Cara Apareceu O Cara Chega Dando Logo Uma Voadora Na Cabeça Da Que Vai Cair No Chão Desmaiar Aí Ele Vai Não Vai Nem Mais Aguentar Com Pessoal Quem Quer Que Eu Coloque Mod Do Herobrine Eu Pra Me Espancar Ele Eu Deixa Aí Nos Comentários Beleza Se Vocês Querem Ou Não Fala Assim Pessoal Sim Ela Fala Querem Sofrer Eu Querem Ver Eu Sofrendo Não Porque Quem Vai Bater Nele Sou Eu Mas Você Tantas Ovelhas Que Eu Já Vi Não Peguei Nenhuma Eu Acho Que Esses Bugues Eles Indicam Onde Eu Viro Brinde Tá Tendo Maldade Eu Não Tô Usando Eu Acho Que É Eu Dormo E Ter Um Sonho Correr O Brinde As Desses Sonho Correr O Brinde Assim O Maldade Crack Nos Pedra Tá Liza Esquisito Olha Pedra Liza Tudo Esquisito Também Tudo É Quadrado Burro Até Você Esquisito Esquisito Olha A Moringa Do Herobrine Esquisito Eu Recomendo Vocês Não Ficaram Zoando Herobrine Viu Ninguém Tá Zoando Falando Que A Moringa Do Herobrine Falando Sobre A Moringa Eu Tô Falando Que A De Todo Mundo É Dando Porque Só De Quadrada A Nossa Também É Quadrada Não É A Sua É Quadrada Timi Timi Então A Sua É Desse Jeito Aqui É Quadrada Não Tô Falando A Sua Não Tô Falando Do Seu Carinha Que Você Tá Jogando Então Você Tá Falando Do Herobrine Da Aqui Da Video É Mas Herobrine Ele Existe Por isso mesmo O Que Fato Mas Sua Seu Quer pena Para Escrever Para Fazer Conseguir Anos Porco Quero Entendi Vou Colocar Aqui No Herobrine Costinha Passou Costinha Aguardou Acho Que A minha Durexinha Nem De Dando De Tão Ela Jogou No Lixo Quem Eu Não Vem Vem Sua Bunda Com Bastante A Sua Sua Bunda Sua Aquela Feia Não Não É Se eu Não Vou Não Não É Minha Culpa Vou Comprar A Durex Para Já Terminou Essa Caminha Pessoa Você Só Pode Dormir A noite Você Não Tá Ouvindo Foda-se Deveria Ter Oi Vai Cagar Mãe Loro Chama Loro Matheus Chama Loro Vamos Dar Flores Para o Herobrine Que Eu Vim Um Mito Que O Herobrine Não Gosta De Flores Você Trabalha Na Floricultura Agora Para Dar Flor Para Os Outros Aham Dar Flor Para Ele De Graça De Graça Tá Cobrando R$1,99 Lembrando Que O Volume Tá No Máximo E Pessoal Olha Aqui Pode Olharem O Volume Do Som Dificuldade Dificuldade Ó Olha lá Olha lá Pessoal Cês tão vendo Dificuldade Mega Difícil Mega Será que quando eu falo mega 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 Não aparece Até agora não apareceu porra nenhuma só Nem vaca não apareceu Não Ah Tô Exagera Hum Mas Você viu aparecendo vaca por acaso Vi Não Não sei não Você viu que apareceu vaca lá Nossa Ele vai colocando a porta dele Lógico Vai nascer uma árvore Espera um pouco pessoal Corta E esse foi o vídeo Pessoal Se você gostou Deixa o gostei aí Beleza Falou Fui 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 Tchau